Salve, salve galerinha BR, serão todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, no nosso vídeo de hoje eu quero estar jogando junto com vocês a versão do game ARC para Xbox One, tá certo? A gente jogou a versão do ARC para PC, se você perdeu o nosso vídeo que nós apresentamos aqui no canal O link estará aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? E essa daqui é a versão do game para Xbox One Galera, já começamos o game com um empecilho, tá certo? No game aparece para a gente poder apertar o Start, sendo que no Xbox One seria o botão Menu Então não existe Start no Xbox One, existe o botão Menu, então já é um erro negativo nessa versão do game para o Xbox One Mas sem muitas delongas, mesmo você apertando o botão Menu ele não executa, inicializa o game Então ele é executado aqui no Xbox One apertando o botão A do controle Então bora lá Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do game, um pouquinho dessa versão Um pouquinho das atualizações que foram feitas no game E é lógico que eu vou comentar um pouquinho deste game no setor gráfico, tá? Porque tanto na versão de PC, eu não vou mentir não galera Teve algumas horas na versão do PC deste game que o meu PC deu gargalo, não aguentou Então aqui no Xbox One, realmente eu quero mostrar simplesmente um pouquinho dessa versão que é a 729.9 do jogo, tá? Eu vou criar um host local Vou colocar aqui no single player, não vou modificar nada das outras observações, tá vendo? Não vou habilitar chat, não vou colocar nada Só vou simplesmente selecionar aqui o modo single player do game Lembrando a vocês também que eu vou fazer comparações gráficas Porque é importante mencionar que este jogo superaqueceu o meu Xbox One, tá? Eu coloquei a mão em cima da ventoinha ali E eu percebi que enquanto esse game jogava e em casa ele rodava Vamos dizer que o console começou a esquentar um pouquinho mais do que o normal Então eu gostaria realmente que vocês observassem isso também no aparelho de vocês, tá certo? Então vamos lá Como já é de costume, né? Toda vez que o Arc é executado tanto no PC quanto no console Os lodgings são realmente um pouco demorados, né? Isso aí às vezes implica até na escolha que a gente for fazer Beleza, aqui você vai observar que é o seguinte Nós já encontramos alguns erros gráficos ao inicializar o game, tá certo? A engine demora um pouquinho a ser carregada E é lógico, a gente encontra algumas dificuldades bem relevantes Que podemos levar em consideração na hora da compra do game, tá? Tanto na versão de PC nós temos realmente muita dificuldade quanto a isso E na versão do Xbox One, pelo menos por enquanto, a gente encontra a mesma dificuldade É um ótimo jogo, tem muito potencial Mas realmente, pra que você possa ter tudo que o game oferece Além de você ter que ter aí um PC da NASA Pra você poder ter realmente as configurações exigidas Aqui no console, realmente a renderização do game em si Não ficou 100% no meu ponto de vista Por isso eu não vou só dar os pontos negativos do game Mas também eu vou abordar a minha opinião gamer, beleza? Bom, não vou mudar os personagens Nem o estilo do personagem, né? Porque nós temos aqui vários estilos diferentes Pra gente poder escolher, beleza? Vou com um padrãozinho mesmo, um aqui, beleza? Só vou colocar o meu nome aqui Tá certo? Pra que eu possa Depois recuperar o meu personagem que eu tô criando junto com vocês Escolhendo o nome E vamos lá Eu vou falar um pouquinho sobre jogabilidade Vou falar um pouquinho sobre a visão que temos Tá aí, ó Creating new server Muito bem Você observa que é o seguinte Já criamos um novo personagem E o que a gente percebeu assim que a gente começou o jogo? Já começou com um delay gráfico ali, certo? Se você deparar diretamente ou bem próximo à areia Você já vai perceber realmente que houve queda gráfica Bom, a longa distância, a visualização dos itens e do cenário em si Ficou bonito, mas não ficou aquelas coisas assim que possam se dizer Nossa, e entre outras coisas, né? Vamos dizer neste ponto Tá Vou colher as coisas aqui Pra que a gente possa pelo menos ter um pouquinho de item Pra gente fazer pelo menos uma picaretinha Com o nosso sistema craft, né? Porque o game exige aí um sistema craft É o estilo do jogo Então eu vou colher aqui algumas coisas Uma fibra, né? Pra gente poder fazer As nossas armas Lembrando a você que se você não sabe nada do game E quer aprender um pouquinho Eu fiz um vídeo bem bacana, tá certo? Informando e explicando um pouquinho Sobre o básico do jogo Tá bom? Vou pegar aqui uns galhos aqui Deixa eu ver se vai Se eu vou conseguir Opa, foi Aqui um galhinho aqui, ó Boa Ó, observa que é o seguinte Se você chegar perto Dos itens Deixa eu ver se consigo deitar aqui Olha bem Você vai perceber que existem sim Partes zoadas No setor gráfico, tá? Algumas horas realmente Será muito chato isso Porque a parte gráfica Vai sim chamar um pouco a atenção Principalmente na hora da construção Eu tava jogando ali Simplesmente um dinossauro Desapareceu na minha frente Então Algo meio bizarro Possivelmente Irá acontecer E aparecer novas atualizações Pra poder sair corrigindo Isso daí, né, cara? Isso aí vai ser Algo que realmente Eu espero que Que se corrija isso Pra que não haja muito Esse tipo de erro Aqui no game, tá? Então bora lá Ok Deixa eu ver Se já dá pra gente Poder construir Os nossos itens, né? Deixa eu ver aqui O que que vai faltar? A pedra Deixa eu ir atrás De pedra aqui, mano Aqui umas pedrinhas Pra gente fazer Pelo menos Nossa picareta básica Olha Eu vou tentar chegar Lá na frente Pra vocês darem uma olhada Dá uma olhada A gente já tem O nosso primeiro dinossauro Voando ali Meio que na Imensa Imensa claridade Observa que a pedra Tá construindo Aqui na frente Olha só Olha É um dos problemas Relativo desse game O game É muito pesado Pro console Eu acho que tipo Tá rodando no mínimo Aqui no meu ponto de vista Sem falar das travadas Ridículas Que são apresentadas Durante o game Tá? Bom Deixa eu Ver se eu consigo Criar aqui A minha picareta Aqui agora Prontinho Criando aqui Minha picareta Pra que eu possa Pelo menos Colher alguns itens Né cara Olha isso Boa Agora deixa eu equipar Aqui embaixo Opa Pra que eu possa Pelo menos Criar um item E aparecer o menu Do game embaixo Galera Agora a gente tem então Os direcionais Né Que é uma coisa bacana Aqui na versão Do Xbox One Pra gente poder Entender um pouquinho A dinâmica do jogo A gente tem o direcional Esquerdo Que vai chamar picareta Pressionou o esquerdo De novo Ela sai Temos todos Os direcionais Né Esquerda Direita Pra cima E pra baixo Os botões Também Que são Essenciais Durante o game E temos a opção De selecionar O lado Que a gente quer Tanto no botão LB Quanto no RB Então Tem a opção De selecionar O lado A ser escolhido Tá A gente não precisa Ficar apertando Displadamente O botão Do soco É só Simplesmente A gente segurar O botão RB Pressionado E ele já vai dar O soco Infinitamente Aqui ó Beleza O som é o mesmo Quando você sobe De level Tá E com a picareta Fica muito mais fácil Não só pra você Poder Derrubar As árvores Pegar mais madeiras Pegar fibra Pra fazer as coisas Mas lógico Serve pra você Também quebrar As pedras E construir As coisas Que você quiser Então dá pra você Construir bastante E pegar Muito item Lógico Com a sua picareta Galera Eu percebo Que é o seguinte Além de ser Um jogo bacana Tanto pra PC Quanto pra console Eu acho que A renderização Desse jogo Teria que ser Um pouquinho melhor Na versão Dos consoles Eu acho que Tem muita coisa A ser feita Ainda no game E muita coisa A ser ajustada Se eu tiver equipado Alguma coisa Eu não consigo Pegar as fibras Eu não consigo Recolher Os itens Do cenário Então é lógico Que eu preciso Tirar Tá bom Se eu tiver equipado Com algum item Eu preciso Removê-lo Pra que eu consiga Realmente Fazer as coisas Que eu quero No jogo Basicamente O básico E a primeira impressão Que eu tive do jogo Realmente foi essa Não tive aquela impressão Chata Sabe De você Começar o jogo E ele deixar Muito a desejar Ixi mano Saiu merda aqui Ouviu o barulhinho Saiu merda Aqui em algum lugar Já sumiu Também Ave Cara O duro que quando você joga A versão do game Do PC Realmente você encontra Muitas coisas bizarras Aqui Na versão Do console Então realmente Acaba se tornando Um pouco Impossível Não haver uma comparação Entre a versão do PC E entre a versão do console Mas Tá rodando muito bem O setor gráfico Realmente deixou a desejar Os bugs Nossa Olha o que eu encontrei Mano É lógico Que eu não vou dar conta Eu vou fazer só pra morrer Só pra ver se os itens Vão morrer Nossa cara Então vem mano Vamos pra guerra então Nossa Tô quebrado Já era Nossa Bom Deixa eu ver se eu perdi Todos os meus itens Vai tudo pro série Treco É duro Quando você morre No game Bom Praticamente As primeiras impressões Do game É isso Eu tô testando com vocês O game arc Na versão Do Xbox One Tá certo Na parte gráfica É evidente É só você olhar Que você vai ver Que o game Deixou A desejar Na renderização Realmente Aqui da versão Para consoles Eu tô jogando Na versão Do Xbox One Mas o game Em si Até no PC Ele é de uma forma Surreal Né cara Ele não roda Com aquele gráfico Muito Muito Como é que eu diria Espetacular Inclusive o vídeo Que eu fiz aqui no canal Foi abordando A versão do game Para PC E nele eu explico Exatamente São algo Que me incomoda Um pouco Aqui na versão Do console Da água Dá uma olhada Vou entrar aqui Debaixo da água Para que vocês Consigam olhar Os detalhes Ó Na água Não temos Aqueles detalhes Sabe assim Perfeito Ou aqueles itens Assim que ficam Realmente Sobre a água Mas tá muito bacana Dá para você Não dá para Sumir a essência Do jogo É evidente Que o jogo tem A sua essência Craft Então é lógico Se você gosta Desse tipo de jogo Se você gosta Realmente de montar Ali E criar o seu próprio No mundo Vamos dizer assim O game Ark É um game Exclusivamente Para você Tá certo Lembrando a você Que se você quiser Saber um pouquinho Mais sobre o jogo Ark Se você quiser Entender um pouquinho Mais sobre o game Como eu mencionei Eu já fiz um vídeo Já abordando E comentando Um pouquinho Sobre isso O link estará Aqui embaixo Na descrição Do vídeo Tá Essas daqui Foram as minhas Primeiras impressões Diretas Aqui do Xbox One Se caso Você gostou Do nosso vídeo Não esqueça De deixar o seu like Se você não é inscrito No canal Se inscreva Para não perder Os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Eu quero desejar A todos os amigos Aquele grande Forte abraço E até a próxima Valeu Tchau Tchau Obrigado.